Olha, nós não elegemos o Bolsonaro para proteger os bandidos de toga. Não, né? O que a gente queria do Bolsonaro é que fosse um homem, continuasse sendo um homem honesto como ele sempre foi. O Flávio, filho dele, tem o rabo preso com o Supremo, mas o seu pai, o nosso presidente, não. Caro Jair, manda teu filho viajar para bem longe, manda se esconder em algum lugar. O povo pode saber disso e vai até apoiar, não tem problema nenhum. Ninguém está interessado em guerra, sangue, desgraça. Não, manda, manda teu filho, dá um tempo e administra o nosso país como deve ser administrado. Acaba com esse tipo de banditismo da toga aí. Não deixa que aconteça o que está acontecendo agora, senão o país nunca vai se ajeitar. Nós confiávamos tanto em ti, Bolsonaro, não deixa para trás isso aí. É ruim, né? A gente votar com tanta esperança e depois, por causa de um filho safado, né? Não, não pode ser assim. Um filho não pode destruir um grande sonho do pai, nem um grande sonho de uma nação. Dá um jeitinho, Bolsonaro. Manda esconder esse teu filho e vamos tratar de acabar com esses bandidos da toga. É, eles têm que desaparecer daí. Bandido não pode ficar assim. Põe o Sérgio Moro, põe o Lava Jato em cima dessa jaguarada. Vamos acabar com eles, senão eles vão acabar com nós. Nós ou acabamos com os togados bandidos ou eles acabam com o Brasil.